Oh, oh, eu quero mais Beijos, beijos, beijos Oh, oh, eu quero mais Beijos, beijos, beijos Ana, amor, louco, apaixonado estou Oh, oh Meus olhos ficam brilhando ao te ver Me deixa te tocar Te dá prazer Meu corpo quer sentir Seu corpo ama Se joga nos meus braços Ele diz que me ama Seus doces beijos, Ana Eu quero mais Me leve do motel e me satisfaz Oh, oh Ana, amor Oh, ano, eu quero mais Beijos, beijos, beijos Oh, ano, eu quero mais Beijos, beijos, beijos Ana, amor, louco, apaixonado estou Oh, oh Meus olhos ficam brilhando ao te ver Me deixa te tocar Me deixa te tocar Te dá prazer Meu corpo quer sentir Seu corpo ama Seu corpo ama Se joga nos meus braços E diz que me ama Seus doces beijos, Ana Eu quero mais Eu quero mais Beijos, 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 beijos Ana, amor, louco, apaixonado estou Oh, oh Ana, amor Oh, ano, eu quero mais Beijos, beijos, beijos Oh, ano, eu quero mais Beijos, beijos, beijos Ana, amor, louco, apaixonado estou Oh, oh Uh Risca a faca Vai, guitarrista, me copia, vai Tá legal, tá legal, tá legal Tchau